50 Olá, gente! Chegou a hora da reta final dessa campanha do primeiro turno. No dia 7, domingo, temos a chance de mudarmos a história política do Rio de Janeiro. De uma campanha das mais bonitas que fizemos na história dessa cidade. Uma campanha sem financiamento de empreiteiras, sem financiamento da especulação imobiliária ou de empresários de ônibus. Não compramos partidos, não fizemos alianças espúrias. Acreditamos no som impulsivo de mobilizar a sociedade e, principalmente, a juventude. Esse sonho no dia 7 tem número. É o número 50. O número da esperança, da democracia direta e do fortalecimento de um Rio de Janeiro que precisa ser pensado para as pessoas e não só para os negócios. A cidade boa para a Olimpíada e para a Copa do Mundo tem que ser uma cidade boa e com dignidade para quem vive aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por cada momento dessa campanha. Isso tudo está dedicado ao sonho possível de cada um de vocês. No dia 7 de outubro, feche com o preço de 50. Confira no seu sonho, acredite no nosso. Vote 50 para o vereador, voto prefeito. Vote 50, vote Marcelo Freixo. O Rio merece o segundo turno. Pense nisso. Convocação geral. Sábado 6 de outubro, às 11 horas da manhã. Venha dar um abraço ao redor do Maracanã, junto com Marcelo Freixo. Vote 50 para Marcelo Freixo, prefeito do Rio. É freixo. E aí ..